Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Ah minha gente Quantas vezes nós também caminhamos amargurados Decepcionados Entristecidos Desanimados Angustiados, deprimidos Ansiosos Quantas vezes nós também estamos Vivendo os nossos deslocamentos Volto a dizer que não são meramente geográficos Não é um andar daqui até ali Mas é um andar daqui dentro Eu precisando andar na direção de um padre Fábio Que eu ainda não sou Mas que eu posso ser pelo poder do céu Pelo poder daquele que me elegeu Mas um padre Fábio Que eu não alcançarei Se eu insistir em permanecer parado onde eu estou Se eu não ousar crescer a partir dos meus erros Dos meus equívocos Sim, os momentos em que nós erramos Em que nós não fazemos o que poderíamos ter feito Ou então Nos momentos da vida em que nós erramos cruelmente com os outros e com a gente São felizes oportunidades que nós temos De caminhar na direção de um novo ser que podemos ser Eu como padre Tendo a oportunidade de ouvir o que ouço De ler o que eu leio Esse é o principal problema de nós Entre nós É esse Nós sofremos Porque não sabemos lidar com a gente Temos dificuldade de lidar com a gente mesmo Temos muita dificuldade De saber o porquê que agimos assim Não temos controle sobre as nossas ações Não temos controle sobre os nossos afetos Por quê? Porque nós nos desconhecemos E Jesus? Jesus era um especialista em julgar as pessoas para dentro de si mesmas Observe no Evangelho Em nenhum momento Jesus permite uma religião de superficialidade Não Em nenhum momento Jesus admite A possibilidade de deixar uma pessoa sair de perto dele Sem que ela tenha feito um mergulho em si mesma Essa era a especialidade dele E que eu particularmente acho que começava na maneira como ele olhava as pessoas Todos os dias nós precisamos fazer o mesmo trajeto dos discípulos de Emmaus Seja para avançar, seja para retroceder Porque tudo é caminho Não é só caminho aquele que nos leva para frente É caminho também aquele que nos faz regredir Porque às vezes o avanço só é possível Quando honestamente nós reconhecemos Que precisamos dar alguns passos atrás para buscar o que nós esquecemos Às vezes nós esquecemos coisas importantes da nossa história Às vezes nós temos uma ilusão e escutamos muito isso Pessoas bem intencionadas que dizem Ah, esquece isso, já passou Não é tão mágico assim Sim, há muitas coisas que nós precisamos esquecer e ir adiante Esquecer as mágoas, os rancores, os ressentimentos Porque senão a gente não caminha para frente Fica ali parados, estacionados Mas às vezes a gente não pode, a gente não tem o direito de esquecer Detalhes da nossa vida que ainda precisam ser corrigidos por nós É como peregrinar A peregrinação externa, essa que nos leva de uma cidade para outra Ou até que nos leva de um país para o outro Nós que já peregrinamos na Terra Santa, por exemplo Essa peregrinação que nós fazemos de fora Com o nosso corpo Ela só produz efeitos em nós se nós peregrinarmos por dentro E por dentro nós andamos distâncias muito maiores São aquelas distâncias que você precisa chegar Para entender o seu jeito de ser Por que eu sou orgulhoso? Não é da noite para o dia que nós ficamos orgulhosos Alguma coisa aconteceu na nossa história? Em algum momento nós fomos machucados Ficamos envergonhados Ficamos humilhados E de repente uma forma que você teve de lidar com aquela humilhação Foi se tornando arrogante Aí você caminha, caminha, caminha Guiado pela luz do Espírito Chega lá e entende Aí você modifica Por que isso? Não tenho necessidade mais disso Aquele que me humilhou nem está diante de mim mais Perdeu o motivo Não tenho mais que carregar essa arrogância dentro de mim Não me faz bem Não corrige o fato de ter sido humilhado um dia Humilhar outras pessoas hoje Aí você fez uma viagem dentro de você O olhar com mais profundidade A maneira como nós nos relacionamos Sim, muita coisa precisa ser esquecida Para a gente poder viver Mas muita coisa também precisa ser lembrada E colocada na pauta da vida Naquilo que tantas vezes nós já falamos aqui Os enfrentamentos que nos fazem crescer Nós não podemos entender Pessoas que vivam dentro da mesma casa Sem que o diálogo esteja estabelecido E era justamente esse o sofrimento da minha amiga De perceber que um status quo foi se estabelecendo E as pessoas foram se acostumando a não perguntar E a não serem respondidas A não se sentirem motivadas a dizer A darem satisfações De onde vão, aonde estão, com quem estão Como gastamos o nosso dinheiro Com quem gastamos o nosso dinheiro E aí nós vamos ficando amargurados Porque nós vamos percebendo Que nós não estamos cumprindo o nosso papel Ah, minha gente Deus tem tantas coisas a realizar na nossa vida Se a gente levar o nosso cristianismo a sério Com uma proposta feliz Uma oportunidade única De aperfeiçoar o ser humano que nós somos Isso é lindo De saber que Deus vem todos os dias Recolher em nós Assim como o pescador vai no rio Para recolher os seus peixes Deus vem em nós diariamente Para tentar recolher de nós O melhor que nós podemos ser Isso é ser religioso Isso é praticar religião É a gente viver um trabalho humano diário De aperfeiçoamento De retirar da dinâmica da nossa vida Tudo e qualquer coisa que possa ser Um obstáculo à nossa melhoria Você acha que eu não quero crescer A partir do meu erro? É o meu enfrentamento pessoal De estar diante de mim De olhar para aquilo que eu faço de errado E reconhecer diante de mim mesmo Que há muitas coisas na minha linguagem Que precisam ser corrigidas Minha gente Os nossos enfrentamentos familiares Se eles não acontecerem Nós não avançamos como família Enfrentamento é aquela oportunidade Que você tem de calmamente dizer ao outro O que ele precisa ouvir Por mais duro que seja Sem enfrentamento não há crescimento Não há nada mais triste do que a gente ser Transformado em caixa eletrônico Não há nada mais triste Nas nossas relações familiares Aqueles que tem um pouco mais condições Do que os outros De serem interpretados como caixas eletrônicos Um cartão de débito Que você procura Quando precisa de alguma coisa Isso não é amor Nada pode nos frustrar mais Na nossa relação pessoal Do que você perceber Que o outro lhe interpreta assim Como um caixa eletrônico Que a gente busca Retira o que precisa Dá as costas E só retorna Quando uma nova necessidade Nos surpreende Transformar o outro Numa instância Prática de solução de problemas É uma crueldade sem tamanho E isso não é amor Isso é relação utilitária Isso é instrumentalizar o outro É retirar o significado Mais profundo Que o outro tem E é tão confortável Quando na vida De repente Você é cansado De tanto que você já viveu Em torno do que os outros achavam Você é capaz De respirar Olhar no espelho E dizer A partir de hoje Eu sou quem eu posso ser Porque é isso Que Deus aprova É isso Que Deus quer de mim É tão libertador É tão libertador Você ter o direito De olhar no espelho E saber que Deus ama Nós temos divergências A convivência A convivência Porque a gente se acostuma Com o silêncio do outro A gente se acostuma Com a irresponsabilidade do outro A gente se acostuma Com a grosseria do outro Porque chega um momento Que o silêncio é grosseria O nosso olhar Ele é a sala de visitas Onde nós hospedamos o outro Dependendo da maneira Como você me olha Você me deixa à vontade Ou não Você pode me olhar Com rejeição Você pode me olhar Com uma certa arrogância E imediatamente Eu me travo Eu perco a coragem De ser quem eu sou Ou então você me olha De uma maneira Que me deixa tão à vontade Que em pouco tempo Eu já tenho vontade De lhe contar a minha vida Eu não tenho medo Das minhas fraquezas Jesus oferecia Sem sombra de dúvidas Esse olhar Para quem se aproximava dele Era um olhar Que retirava as bolsas da mão Os alforges As fardas Os fardos Ficava à vontade Porque o primeiro passo Para a gente entrar Para dentro de nós É a gente ter ficado à vontade Porque senão Não dá certo Não funciona Dar satisfações Minha gente É uma forma Muito saudável De comprometer-se Com o seu crescimento pessoal Sim, na vida Nós temos que dar Muitas satisfações Na vida Nós damos Muitas satisfações Sim Porque faz parte Da correspondência Amorosa Eu me interesso Sim Por aquilo que eu posso Fazer pelos que amo E me interesso Sobretudo Por aquilo que percebo Que eles podem fazer Por eles mesmos E quando não há Essa correspondência Eu no papel de pai No papel de mãe No papel de irmão Eu tenho o direito Sim de pontuar Não aos gritos Mas através De uma conversa Amorosa Como convém A pessoas que se amam Uma palavra bendita Tem o poder De mudar a vida De alguém Eu acredito nisso É isso que me faz Sair de casa Enfrentar Os meus cansaços As minhas dificuldades Porque eu tenho Muitos defeitos Vocês conhecem Alguns Porque eu tenho Coragem de contar Outros Só as pessoas Que vivem comigo A Tânia O Eve A sua teca Essas pessoas Que me engolem Todo dia Que me veem Levantando E me vão ver Dormindo São as pessoas Do meu dia a dia E se tem uma coisa Que eu sou muito Honesto com eles É dizer isso Nós não podemos Permitir Que o nosso Temperamento Difícil Seja definitivo Para nós Eu tenho Muitos defeitos Mas eu quero Cuidar deles Todos os dias Eu quero ter A oportunidade De saber Que Deus Está tendo Em mim Um canteiro De obras Um canteiro De obras Ah, eu quero Ficar cada vez Melhor Mais leve Mais amoroso Menos rancoroso Mais amigo Mais leve Porque esse é um projeto Que eu não posso Oferecer isso a você Se eu não participo Do mesmo projeto Eu não vou lhe convencer Disso se eu também Não estiver vivendo Essa dinâmica Então a experiência Dos discípulos de Maús Ela é profundamente Familiar E nos ensina Hoje e sempre Que se nós não Nos sentarmos Para partir o pão E todo o significado Disso Eu convoco Todos os significados Do estar à mesa Com o outro Se nós não fazemos Isso, minha gente Nós vamos nos tornando Estranhos Que vivem dentro Da mesma casa Estranhos Que convivem Mas não comungam Estranhos Que estão dentro Do mesmo espaço Geográfico Mas não estão dentro Um do coração Do outro Quantos de nós Sofremos com ciúmes E nunca problematizou Porque que é ciumento Ah, mas se você É um peregrino Honesto Que quer viver A dinâmica Do Cristo em você Terá de andar Pelos caminhos Que te levarão Ao conhecimento Do teu ciúme Ir lá Olhar no espelho E se reconciliar Corrigir dentro de você Um jeito de sentir Por que que eu sou Tão, tão apegado Às coisas materiais Talvez porque você Tenha tido muito pouco Na infância E depois Quando a vida lhe deu Você quis agarrar Tudo como se a vida Fosse lhe arrancar De novo Quando a gente Começa a se blindar E não permitir Que o outro Tenha acesso Aos nossos sentimentos Nós estamos cometendo Uma crueldade Com o outro Porque quem nos ama De verdade Sofre dobrado Quando nos vê assim Minha gente Nós não somos por acaso Nós não somos por acaso E é muito bom Você permitir Que esse seu processo De amadurecimento Seja o centro Da sua vida cristã Por que que nós rezamos? Para que rezamos? Para ter acesso A nossa verdade Para que que eu vou Para a igreja? Eu caminho de fora Para ter a oportunidade De chegar dentro Daquela igreja E ser imediatamente Jogado para dentro De mim Se eu vou à missa Mas não caminho Por dentro de mim Essa missa Não vai produzir efeito Só ir lá Para cumprir O preceito? Não É uma dinâmica De vida interior Que faz bem demais A todos nós Jesus faz a cura Liberando do outro Pela palavra O que é amargura É tão interessante A gente perceber Jesus puxando A língua das pessoas Antes de realizar A cura Justamente Para nos ensinar Que no processo De dizer O que nos angustia Nós já iniciamos Um processo De cura A cura Vem quando nós Também conseguimos Verbalizar Aquilo que nos amargura É lindo É maravilhoso Acreditar Que essa dinâmica De Deus em nós Nos permite ser Quem a gente é Sem inventar Sem enfeites Da mesma maneira Como Madalena Foi encontrada Sem nenhum enfeite Na mesma forma Como essa mulher Foi amada Numa crueza Vergonhosa Aos olhos de todos Menos aos olhos De Jesus Porque o que Jesus Enxergou naquele lugar Naquela mulher A multidão Não conseguia ver Mas aquela multidão Continuaria Não conseguindo ver Se ele não conseguisse A mulher ver Primeiro Ninguém via O que Jesus viu Jesus conseguiu Enxergar O coração precioso Que Madalena tinha E assim O resgatou Eu me lembro Quando estive lá Na terra Da mãe rainha Foi um dos lugares Que mais Me emocionou Em todas as minhas Andanças Por essas peregrinações A irmãs A irmãzinha Logo quando nós Chegamos Começou a contar A história Olha E teve uma frase Dela que me tocou Muito Ela falou assim Preste atenção No rosto De Nossa Senhora Mãe rainha Já olhou Aquela imagem? Já olhou? Se não tiver Prestado atenção Faça a mesma coisa Que eu fiz Depois que a irmã Me disse Olhe para ela E você vai ver O tanto que esse olhar Tem tempo para você Que lindo isso, não é? Ela olha fixamente Para você Porque ela tem tempo Para você Não é aquele olhar Que já te despede Não Que está com pressa Não É um olhar Que tem tempo Para você O olhar de Jesus Era sempre um olhar Que tinha tempo Para o outro Por isso ele era Tão eficaz Por isso Jesus Provocava uma revolução Interior No coração De todo mundo Que passava por ele E que honestamente Se colocava Diante dele E que não tem tempo